Fala aí galera, meu nome é Patriota e, ladies and gentlemen, vamos a mais uma play aqui no Way to Grandmaster, my friends. Let's do this. Eu vou de Winston aqui de início, mas eu não confio muito no meu Winston. Eu não sou muito acostumado a jogar com ele e caso não fique muito legal, eu vou trocar por uma Zarya, um Reinhardt, algo assim. Vambora. Eu tava de TPS, né? Eu queria fazer triple TPS aqui, eu toquei. Ah, eles o quadro fazem, ah, ah. Ah, não sei sem nem outrorão. Ah, não vai ficar. Mano, te falar uma parada, hein? Volume. Ele só volta. Genji, tem que trocar isso aí, cara. Genji, tem que swap. Eu vou pegar um... Eu vou pegar um... Eu vou pegar um... 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 Sim Mercy quase morreu Mercy é morta. Para, para, para super low. Bom. Vem tão low. Where is Lucio? Bom. 3 on point. Eu estou quase de ult. Eu estou quase de ult. Eu não sei quem fala inglês, quem fala português, quem fala espanhol. Eu falo o LTC. Mercy? Zarya? Boa. Lucio. Lucio. Point. 3 on point. 3 on point. Eu estou chegando com o LTC. Eu não sei quem você é ou o LTC. O LTC. Mercy low. Mercy low ainda. LTC. 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 Ok. LTC. 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 Sou pe has Braves. S Tyletis. LTC. LTC. Eu vou continuar com Winston Nós vamos estar em problemas com Pharah Eu posso ouvir ela também Nós precisamos de D.Va, eu acho Você pode, McCree? Sim, nós precisamos de D.Va Talvez Você está jogando bem como D.Va Eu acho que você deveria ir para McCree Em vez de ir para algo mais Porque se eles tiverem um Pharah Nós vamos ficar escravados Você está seguro? Concentra Vamos lá Concentra Vamo lá Reach for the sky Reach for the sky Reach in for the sky Vamo ver, vamo ver, vamo ver Como é que vai ser a nossa defesa 5, 4, 3, 2, 4, 1 Atacores incoming Deixa eu te defender Defender o objetivo A Tem um soldier Tem um Tem um Tem um Tem um Ele está lá, ele está lá, ele está lá Mercy Vai lá, vai lá Eu estou em baixo Nós precisamos ficar com Mercy Boa, Soldier Boa Boa Vamos lá Boa, boa, boa Boa res, por exemplo Ele resolveu bem, cara Boa Eu estou em Mercy Eles estão aqui Soldado atrás, soldado super low Mercy, mercy, mercy Mercy low Eles não tem heals Mercy, mercy Eu vou assistir Mercia Mercia low, Mercia low Venha para mim! Lucio low! Lucio low! Soldier up top! Coming in! Good! Where is Lucio? Good! Oh! Eat him! Go for me! Nice! I'm going for Mercy! 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 Have Mercy! 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 Good! D.Va! Let's go monkey! Let's go! Let's go boy! Let's go! Lucio! Winstone! GG! Let's go! Well played boys! Fácil demais! Fácil demais! Fácil demais! Go, play to the match! No ballet to! Haaaaa Useing the chaos, plan! 死! Noя, no, more. S snowflake old상 engineer! Nice one. Nice one. Mano Aí eu vou te falar uma parada, eu vou botar nela por causa do hash dela ali Que ela me levantou aquela hora lá Hash de uma pessoa Aí tu faz, o que fez Toda a diferença na teamfight inicial Toda a diferença, ele deu um hash só em mim Isso que eu falo Não vale a pena Vocês ficarem segurando, segurar hash Às vezes tem hash de uma pessoa que vale a pena você dar Fez toda a diferença Toda a diferença aquele hash da Mercy, ela jogou demais ali Naquele hash dela, eu tava sendo curado Bem pra caramba Nossa, o time jogou muito bem, cara Eu tava agressivando pra caralho de Winston, viu Tava agressivando forte com ele Forte, 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 forte Caraca, boa partida, cara Nossa, cara, eu nunca tinha jogado um amo de Winston Assim, competitiva hash, tá ligado Eu não tenho muita confiança no meu Winston, assim Enquanto eu tenho, por exemplo Jogar de D.Va, ou jogar de Roadhog Essas coisas Mas foi uma bela de uma partida, viu O time jogou muito bem Os DPS estavam bem, a Cura estava um point Acho que no primeiro post eu não recebi Cura direito Mas depois a Cura estava muito bem Eu estava indo que nem um louco, né De Winston pra cima de todo mundo Então tem isso daí também Mas bom, galera, é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo Dizendo o que você achou da loucura Que foi essa partida aqui Foi, a gente jogou na pressão A gente deu um full hold neles ali Eu nem acredito Foi muito boa O trabalho da Mercy e da Mana Estava excelente Os caras estavam curando muito bem A Mercy estava de um lado pro outro A Ana se posicionando bem Caramba, cara Eu levantei uns caras ali Algumas horas ali Mas eu levantei consciente Que eu ia levantar eles Os caras estavam dormindo com ult Não sei o que lá Eu queria xeme a ult, na verdade Por isso que eu levantei A gente não ia fazer muita diferença Eu deixar os Lúcio dormindo uma hora ali E a Zarya dormindo também Então foi totalmente consciência Levantada que eu dei neles Mas é isso daí Gostou o vídeo? Like boladíssimo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Eu peguei o meu vídeo E esse meu próximo episódio Valeu Boa